Muito boa tarde, Brasil! Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV. Quinta-feira, já tem tanta coisa acumulando, né? De segunda-feira até agora, nessa movimentação toda do mundo artístico, nessa reta final do ano aí, que não tá brincadeira não. E a nossa Rota da Fofoca, vamos agitar muito hoje com o jornalista Arontura do site TV Fofo. Oi, Sra. Lebrão, tudo bem? Boa tarde, como vai? Oi, Marcinha. Sim, graças a Deus. É isso mesmo, Márcia Pelvisan, jornalista da Titi Titi aqui com a gente. Tá boa, Marcinha? Boa tarde pra vocês, pra todo mundo. Muito legal. Aliás, a Marcinha tá trazendo a nova edição da Titi Titi, quentíssima, saiu do forno já já, a gente vai mostrar pra vocês. E hoje ela vai dar uma geral das novelas aí, porque tem muita coisa acontecendo também. O pessoal pede muito pra saber de Terra Prometida, vem uma guerra dos gigantes aí, que vocês vão ver só. Vai ser tipo o Mar Vermelho, Muralhas de Jericó, alguma coisa por aí, né? A outra emissora que se segure aí, viu? Esse horário Promete. Esse horário Promete mesmo. E tem toda uma mística em torno disso, a gente gosta, né? Eu adoro, coisas místicas comigo mesmo, né? Tem mesmo, tem mesmo. Essa coisa de gigante, todo mundo gosta. Eu adoro. Lembra quando a gente era pequena, tinha terra de gigantes? É, verdade. Era o máximo de uma série muito legal. E a gente tem aquelas coisas assim. Gente, olha, vamos começar falando, porque tá todo mundo comentando até agora, a matéria do Gugu ontem, em relação ao Clodovil novamente. O pessoal falou, ah, mas o mundo já fez isso. Depende. Aquela gravata não foi tão comentada assim. Aquela gravata de brilhantes, né? Leiloada aí a 50 mil reais, essa coisa toda. Ninguém sabia essa história. Ninguém tinha visto aquela gavetinha de fundo falso dele também. Então, não vem dizer, porque tinha coisas ali que o pessoal não sabia. Então, a matéria tá valendo realmente. E outra coisa que dói o coração é saber que a casa tá deteriorando, que uma parte dela já foi destruída, uma única vez, mas valeu pra saber que aquilo era um paraíso, realmente. É um cavarão, né, gente? No meio da mala, né? Eu não cheguei aí, mas a gente viu tantas matérias e depois você até comentou também. Todo mundo que ia falava que era lindíssimo, né? Nossa, maravilhoso. Aquele, o banheiro, né, diferente, porque era de vídeo, né? Ele fez o helicóptero, né, gente? Ele mostrou a situação da casa do helicóptero. Não permitiram que a equipe chegasse na casa, né? O Gugu não pôde entrar na casa. Já tinha estado lá há 15 anos passados, pra vocês terem uma ideia. E se eu não me engano, ele tinha ido acompanhado também, né, do pessoal da equipe. Fez uma super reportagem. Mostrou a piscina, mostrou a banheira de hidromassagem. Aquela famosa também. Maravilhoso, maravilhoso. O vaso sanitário do Clodovil. Olha que judiação. Gente, tá destelhado. Ai, que lindo. Nossa, gente, tá abandonado. Tem um caseiro lá que até falou que tava morando lá, cuidando. Caseiro que, por sinal, disse que não poderia falar com a imprensa. Até que ele segurou a equipe lá da maneira que ele pôde. Mas eu lembro de uma das cenas mais marcantes da casa do Clodovil. É estranho falar isso, mas era o vaso sanitário do Clodovil no meio da mata. Era o banheiro todo divino. Era bizarro, gente. Chamava muita atenção, né? Muita atenção. E aquela sala que ele tinha, a sala de TV que ele tinha, que no lugar do tapete era areia. Era areia. Ele fazia questão de caneta. Ele botou a praia dentro de casa. Tudo de uma vez, né? E uma casa de melancância, né? Muitos milhões ainda, né? Ainda? É, foi falado lá na matéria do Gugu, inclusive, que a casa ainda pode ser avaliada em torno de um milhão e meio, dois milhões. Acho que é até mais. E ser a casa do Clodovil, principalmente, acredito, né? Entendi. Porque nessa situação que a casa se encontra, a gente viu que está destelhada, está meio abandonada, assim. Então, eu acho que tem gente que vai querer pagar. E assim, o problema dessa casa também é ela ser toda irregular diante da lei, né? Ela é tida como invasão de... Já dava problema pra ele, já dava problema pra ele. A briga dele com a prefeitura de Ubatuba, seja quantos prefeitos tivessem passado já por lá, aí, olha, gente, é muito triste. Gente, como é que pode? Olha, está totalmente retornado. Sabe? Acho que não é por nada, não, mas a prefeitura, né? Devia ter conservado, feito um memorial... Quase um patrimônio de Ubatuba, né, gente? Porque não é um patrimônio. Mas é, mas é, a personalidade da cidade, né? Sei lá, um museu da cidade, como isso é, qualquer coisa. Não é uma ideia, né? Fazer uma instituição, uma ONG. Quer dizer, eu acho que a prefeitura poderia ver alguma coisa em termos de lei ambiental que se preservasse todo o entorno, que a casa passasse a fazer, né? Se ela já está lá mesmo, mantivesse, mas cuidasse do entorno mesmo, mas, assim, precisaria. É um filho ilustre. Eu acho que dá curiosidade, né, Marcinha, Sônia, causa curiosidade de muita gente que vai passar por Ubatuba, vai querer dar uma olhadinha na casa do Codovina. É, 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 é meio do circuito, mas é ali, né, então... Mas ela faz idade do nosso... Aí eu penso assim, perturbaram tanto por causa da casa e agora não conta. Deixam deteriorar. Não dá pra entender qual era. Era pra quê? Pra tirar ele de lá? Pra quê que era? Pra deixar estragar, sim, de lá. Então não dá pra entender. Era pra causar, né? É, porque se é uma questão de patrimônio e tal, tá numa área ecológica, se eu não me engano, de reserva, né? Sim, é, de reserva. É uma reserva. Então agora cuida, gente, não... Não deixa, né? Até porque esse entulho, vai virar entulho, vai estragar toda a região preservada, não é? Exatamente, quando podia gerar algum tipo de retorno financeiro pro município, né? Podia, podia sim. Seria só... Nossa, que coisa! Essa casa, pelo que eu vi na matéria também... Dá pra fazer um hotel ali. Dá pra fazer uma posada. Não tem uma linda... Não, tem várias opções se for pra venda, né? Agora se for regular, é como vocês falaram. É, eu não sei se ela pode ser vendida. Porque ninguém vai querer botar a mão nesse abacaxi, né? Põe abacaxi, né? Nesse estado. Ah, mas se é da prefeitura, se fica com a prefeitura, a prefeitura que então faça alguma coisa ali. Um restaurante lindo, alguma coisa pra... Eu não sei se é possível também. Ele tem duas causas, né? Que faça e dá vida pra esse lugar lindo, né? Realmente. Ele é lindo, realmente. É o Ibama que regula, né? É o Ibama. É, mas a prefeitura podia procurar o Ibama, entrar ali e acertar, né? Eles têm mais poder pra isso. Essa parte toda é a que caiu? Essa que nós estamos mostrando pra vocês, tão linda, gente. Ela não existe mais. Ela caiu, na verdade. São imagens antigas, né? Olha aí, ela despencou. Incrível. Houve um deslizamento lá, lembra? E com isso, essa parte toda foi embora. Muito linda. Quer dizer, era um lugar maravilhoso. Assim, é muito estranho você ver, né? Que tem alguém que mora no lugar, que dá vida pra esse lugar. Que a cara do povo viu isso. É, que dá beleza pra esse lugar. Que cuidou, que plantou, que fez um paisagismo lindo. Ele não tá mais aí, a casa tá se deteriorando, ninguém consegue resolver o problema dela. E daqui a pouco ele não existe mais. Infelizmente, daqui a pouco nem a casa mais, né? Que é a memória viva do Clodovil, tá aí. Você olha pra tudo isso e tá vendo o retrato do que ele achava de beleza. Em cada cantinho, a questão do requinte, da elegância, né? A elegância, né? A coisa dele era essa casa. É uma casa simples. Se a gente pensar, ela não tem aquele luxo. Mas tudo é pensado, tudo foi... Olha como foi feita a chama, tem já. Ela é linda. Ela é linda. E a imprensa tinha muita curiosidade. Sempre teve, né? Sempre teve. Você esteve lá também. Sempre teve, já. A imprensa ficou em cima dessa casa. Eu lembro de vários programas que ficavam na porta do Clodovil, recebe a gente. E assim, o Clodovil a gente sabe que não era uma figura muito fácil, às vezes. Na maioria das vezes. Ele tinha muita postura e personalidade, né? Então a imprensa tinha muita curiosidade pra entrar na casa. E poucos conseguiram, viu? E eu fiquei com raiva por um dia e me convidou. Ia ter uma festa ali restrita. Foi a de aniversário dele, né? E eu não fui, porque eu não pude. Eu não fui. Ele ficou brigado comigo por um tempão. Nossa. Ele ficou magoado. Ele garrava a birra. Nossa, nossa. E não morava muitas festas, né? Isso foi funcionando. Foi uma das muitas brigas que a gente teve. Graças a Deus, essa foi a última. Mas não porque ele morreu. Depois a gente fez as fases. Ainda quando ele ganhou como deputado, fui até a casa dele. Mas aqui em São Paulo, o apartamento que ele tinha ali na República do Líbano. Em frente de Abirapuera. Lindo também, lindo. Sempre o próximo do Verde. Sempre, sempre. E a gente fez uma entrevista muito legal. Ali foi uma coisa muito boa. Graças a Deus, ele morreu e a gente estava em paz. Mas, nossa, assim... Não é uma figura fácil mesmo, né? Não, não era uma vez. A vida, nossa. A vida está estática. Uma vez eu estava lá contigo ainda e eu precisava... A gente queria uma capa com ele. Tá, então vou eu atrás do Clodovil. Vamos lá. Clodovil. Aí ele... Piovesã, você é perigosa. Eu não. Bah, Piovesã, você é perigosa. Eu não vou, eu não sou. Tá, então depois de muito... Não, vou te dar uma chance. Vou marcar dentro de uma igreja, lá no Murumbi. Igreja desativada, porque lá você não vai ter coragem de falar de mim. E eu falei, mas eu não falo de você. Fui lá, fiz a matéria. A matéria ficou correta com tudo que ele havia falado. Lógico, que eu sempre faço. E depois ele me mandou uma cesta de orquídeas. Sabe assim? Aí você conquistou ele. Você não é mais perigosa. Não é? Que saudade que dá dele. Ele fala de uma coisa que foi mencionada na entrevista. Foi mostrada, inclusive, uma entrevista que nunca foi ao ar. Ah, é? Com a esposa do, acho que do Gerson Brenner. Não sei se foi essa pessoa, mas o que chama a atenção nesse trecho? Se trecho, eu não vi. O que chama a atenção de verdade é que ele fala sobre isso, né? As pessoas, ele não gostava quando as pessoas tinham medo dele, né? Ele gostava quando as pessoas tinham o quê? Respeito. Respeito. Porque medo era uma coisa tão pequena, uma coisa tão... É, mas as pessoas não tinham medo. Tinha um pavor. Tinha um pavor. A gente já entrava a ser entrevistado, o pessoal já tremia na base. Vocês nunca sabiam o que vinha por aí, né? Eu já vi o entrevistar um cara como ele. E ele era extremamente inteligente, com time. Ele sabia dar uma virada no entrevistado. E é legal as histórias que a vida conta, né? A Vida Blat, que fez Ofrase há bastante tempo no programa e tal. E ela fala... Ele amava a vida dele. É, e ela também. Também brigavam. Também, né? Não tinha jeito. Não tinha jeito, né? Mas ela morre de saudade dele até hoje. Ela fala que saudade, como... Tinha as encrenquinhas, mas também tinha um lado humano maravilhoso que era dele, né? É, quando ele tava doce, ele era doce mesmo. Ele era doce de uma vez. Tem um vídeo na internet que roda muito. Vocês já devem ter visto o Clodovil dando um buquê de flores pra Adersi. É uma das cenas mais marcantes em um dos programas. E a Adersi falando, Clodovil, ela falou um palavrão, como era a tinta. Claro, né? Eu não quero essas flores. Flores me lembra morte. Eu não quero. E eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi o Clodovil constrangido com o entrevistado. E ficou sem graça. Ele ficou sem graça, Sônia. Na internet, quem quiser buscar esse vídeo, depois até põe lá no meu site. Mas esse vídeo também é único. Ele ficou sem graça porque ele foi dar as flores e falou, ah, não quero isso. Provou do próprio veneno. Porque uma vez ele falou que assim, você podia dar um presente pra ele, se ele não gostasse, se fosse coisa que quebrasse, porque às vezes dava um cadavás horrível. Ele abria, olhava e fazia, pô, caiu. E daí quebrava uma hora. E na cara da pessoa, meu Deus, caiu, quebrou, que pena. Ele tava livre daquela peça que ele achava orgulhosa. Ele nem levava pra casa. Ele levava pro veneno. Ele não tinha papas na língua mesmo. Igual ele, né? Igual ele, né? Igual ele. Foi realmente. Enfim, olha, a matéria rendeu bastante, né? O que mostra que o Clodovil não foi esquecido, desperta curiosidade ainda hoje e que esse assunto não se esgotou, né? Não se esgotou. O Gugu foi vice-líder, teve uma boa audiência aí e disputando com vários programas legais também, que estavam indo super bem. Superpop foi super bem também. Sim, também. Muito legal. A gente não falou da gravata, né, Má? Em que é essa gravata? Uma gravata que lê alguma vez na sua vida? Não. Nem eu. Eu nem sabia. Mas de reginha a bolha do homem do moço lá que tá com ela, né? Ele deve ter um... Imagina. Não vai vender? Não. Não, diz que quando ele comprou no leilão, 50 mil reais. Mas deve ser muito mais. Ah, mas deve ser muito mais. Claro. Imagina, ele não vai ficar falando o valor real que daqui a pouco vai. Só a loja. Mas olha isso. Olha isso. Olha que coisa linda. Imagina, isso é um apartamento daqueles bons. Não, isso foi falado na matéria, diretor. O que vem? Isso foi pro Brasil inteiro. Ah, nós estamos falando que vale mais que 50 mil. Quem fala ali? Não, claro que vale. Essa é a nossa avaliação. Essa é a nossa avaliação. É. Mas claro, imagina. O Anel da Graça Massafera, só porque tinha uns 10 brilhantezinhos ali, bem pequenininhos mesmo, fazendo a moldura da pedra lá no Premium M, 46 mil. Imagina, só. Mas então, a gravata inteira vai custar 50 mil. É a casa de baruba. Portátil. É a casa de baruba. É a casa de baruba, realmente. Imagina. Mas olha, mal do gosto, criatividade, né? Porque ele que deve ter bolado essa gravata. Ouro branco, gravejada de brilhantes, né? Ou a única, né? A gente já viu. Claro, porque ele que deve ter desenhado, né? Ele se pediu, ó, pra vir. Sempre chegou a usar isso alguma vez? Eu acho que usou. Na televisão, inclusive? Porque eu nunca vi, né? Na TV, eu não sei. É, não sei. Às vezes, em alguma ocasião muito especial, deve ter usado, ele não ia fazer só pra guardar. Ele era de usar as coisas. Exatamente. Então, tá aí, né? Muito linda. Puxa, quem comprou tem essa recordação pra sempre, né? Nossa, e tá guardado ali, esse moço, né? E é a cara dele de verdade. E aquela acomodazinha, tipo um criado mudo de fundo falso, né? O que que era? Pra guardar dinheiro mesmo? Parecia que sim, né? Pra guardar joias, né? É essa, né? Olha, foi madeira mesmo, maciça. E aí, ela tinha o quê? Um fundo falso? Ele vai mostrar agora, não é? É, é. Nossa, olha, o Bajur tá tudo desbeiçado. Tá tudo torto. Que mó pena. Ah, se ele visse isso. Nossa. E se estiver vendo, viu, Sônia? É. Nossa, é aqui em cor, ó. Olha lá. Aí ele vira, né? O móvel e atrás, ó, tem uma gavetinha secreta ali. Olha lá. Tá vendo? É, onde ele deveria guardar as coisas de mais valor. Guardar alguma coisa de valor, né? De documento, a joia, dinheiro ali. Cabia tudo que fosse realmente de valor ou extremamente confidencial. Mas não tinha valor? Já pensou se tivesse? Hã? Já pensou se tivesse alguém que compra essa escrivaninha e vem com as joias do Clodovil? É, mas a equipe dele, né? Os amigos deviam saber. Tudo foi, é, com certeza. Tudo foi preservado até de cair numa situação como essa, né? Então tá aí, mas nossa, gente. Olha, tá tudo assim mesmo. Vai se destruindo mesmo, né? É um cojo de ação caia ainda, né? Que a maresia corvoi. Ah, vai correndo. Que isso, se não cuida. É um cofre ali? É um cofre. É outro cofre. Olha só, gente. Ele gostava dos esconderijos, né? De guardar. Ele gostava das caixinhas. Ele gostava. O cofre tá por trás da prateleira. Ah, ó. Tá vendo? Ele já tem muita coisa de valor mesmo, né? É um fruto do trabalho dele. É coisa sentimental. Ele tinha aquela coisa de guardar, de... As coisas da mãe, né? É, nossa. Ele amava bastante. E um sentimento, inclusive, com os cachorrinhos, né? Porque foi mostrado o apego, o amor pelos cachorros. Com certeza. Então ele tinha muito isso. A Castanhola eu conheci de perto. Conheceu? Eu conheci de perto. Ele aparecia lá na rádio de manhã. É mesmo? Com a Castanhola, com a bolsa Louis Vuitton dele. De alpargatas, entendeu? Não é mesmo. Ele combinava tudo assim. Ah, eu vim ficar aqui com vocês. E ficava com a gente no estúdio. De manhã, um tempão. Aí, claro que a gente botava ele no ar. Porque ele não ia conseguir ficar quieto. E aí, nossa. Aí arrebentava de audiência, né? Ele dava banho, dava show. E a Castanhola aqui, ó. E ela se comportava muito bem. Filho de Deus. 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 Filho de Deus, né? Ele é gigantesco. Então tá. E tem muita história de Clodovil pra contar. Logo vai estar saindo um livro sobre ele também, né? E vocês vão saber muitas outras coisas com toda certeza. Mas eu não aguento ver isso, diretor. Olha, dói no coração. É muito triste. Olha, dói no coração. Essas imagens foram feitas do helicóptero. De helicóptero. Do voo panorâmico que o Hugo fez com o comandante, né? Maravilha. Eu acho que o público queria mesmo saber. Tiveram uns comentários maldosos, viu? Na internet. Como assim? Por que o Hugo pegou um helicóptero pra mostrar... Como é? Porque não deixaram ele entrar na casa, gente. Gente, foi uma maneira que ele encontrou de mostrar a devastação do lugar, né? Exatamente. Eu não conheço o terreno, não sei se tem casas lá embaixo, não sei como é que é. Não, não tem. Eu acho que não tem nada muito perto, né? Não tem nada muito perto. Acho que era bem proposital, inclusive. É bem retirado mesmo. Mas a hora... É, tudo precisa ser preservado. E jogar um patrimônio desse no lixo... É uma tristeza. Realmente, é uma tristeza. Mas, parabéns aí pro Gugu. Ficou muito boa a matéria. O pessoal achava que, ah, não dá mais pra tirar leite dessa pedra, mas ele tirou. Ele tirou, realmente, o assunto não se esgotou. E eu acho que a gente vai ter muito mais notícias ainda sobre isso no decorrer dos anos. Porque essas coisas de justiça, traz coisas. E essas coisas de justiça, de encrenca, demoram tanto tempo pra ser resolvidas no nosso país que, com certeza, ainda vamos ter muitas coisas por aí. Até porque o nome dele não vai ser esquecido, talvez. Não, de jeito nenhum, né? Porque é uma pessoa tão maravilhosa, tão polêmica. Inesquecível, inesquecível mesmo. Essa é a palavra. Esse faz falta de verdade. Vida inteligente na TV. Ou inteligência nisso. Exatamente.